Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com o Mucatraders. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que você encontra é o do Mucca. Não se esqueça de passar lá no site, dar aquela olhadinha e comprar todas as cartinhas de médica que você está procurando. E nós ainda temos cupons de desconto. Usando o foguete 05, você ainda ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Aproveite também para acessar o Instagram do Mucca, que ele está sempre postando várias novidades lá no Insta. Essa lista aqui eu peguei com o Nil Barola. Ele fez resultado nesse último challenge. Ele vem fazendo bons resultados em ligas. E essa lista aqui eu peguei com ele. E também peguei com ele um guia de sideboard. E ele está vendendo, ok? Então se você quiser jogar de Monoblo Delver e fazer bons resultados com aquele guia ali para saber o que sidear e como se portar em cada match, manda um alô para a gente que eu passo o contato do Nil Barola para vocês. Você compra lá com ele esse guia de sideboard que vai te ajudar bastante. Hoje vamos jogar assim. 4 Brainstorm, Consider, 4 Delver, que esse Delver treinado flipa na primeira. Tem dispel, força spike, mentimila algumas cartinhas, dá boomerang nos amigos. Vamos para muita carta e é claro, por uma mana ou por sim, duas manas, bichos brutos para ó. Sentar-lhe o cacete. Essa é a nossa lista de hoje, meus amigos. E bora lá. Bom jogo, irmão. Começo. Ah, vou equipar, né? Mano, vai. Aqui eu vou tentar fazer uma play bonita, que é fazer Brainstorm. Volto umas coisas para o topo, deixo o Deep Análise no topo. Faço o Consider e descarto ele. Quem sabe dá certo. Ah, e outra deck azul? Não. Sai daí. Eu não quero fazer nada por aqui. Ah. Bom, se você quer fazer Brainstorm, você faz. Só não vai ter terreno. A gente é mal. Beleza. Faz a mana de novo aí, vai. Desculpa, mano. A gente é muito mal agora. O boomerang na Land é triste. Opa! Essa é outra ilha, hein? Outra Mirror, cara. Vou cobrir Brainstorm ali. Brainstorm aqui. No. Volta. Opa! Baby! Prime Store Quatro Tá lindo Vai lá Enviar carta normal e reza Pra não subir É, só se for Fez a mana que a gente sabia Não flipou Fez o Brainstorm e não flipou O Delver Tá perto Um Prensa Errei É Serpente? Beleza, vai lá Vai Ele tem um Delver Nós temos uma Cobra Flipou ou não flipou? Flipou ou não flipou? Tá o Note E por Fez o Toad E por Serpente Consigo Três Alô, Matthew Oski O PC maluco Tá tipo Tomamos três Vamos bater C Vai lá Fez na mão Fazer umas Tolarem aí Treze E como vai Vai Tipo Análise Cara, não sei O que era esse Tipo Eu vou deixar Aquele Land Que tem no meu topo Mais Solare Oxi Selver Vou aqui Eu vou pro plano agressivo Se ele resolver Do lado de lá Ele segue Boa noite Ana Carolina Gomes Meu amor Na mão Faz aí Pode fazer Cobra Boomerang Selver Vai flipar Bater Se ele quiser Trocar Buenas Menos Menos Dois B Linha aí Anula Se eu anula Passamos Mais um turno Aberto Aqui pra ele Tem quatro Na mão Brainstorm Primeira vez Tylon Segue a gente O jogador Rengaf Não apareceu Na sala Ele está Contra mim Os dez Não apareceu Ainda É 2-0 Alô Rengaf Selver Brainstorm Boa Boa Fagner Boa Boa Valeu Mano Por deixar O Galera Da Twitch Deixa um Likezão No Youtube E você Do Youtube Não se esqueça De deixar Um Likezão Aqui A gente Bate Vai a 2-0 Aqui Eu anulo Bobiou Meu amigo Paguei Mano A mais Droga Eu paguei 3 Mano Carmo Agora Vou fazer Um Deep Análise Aqui Uma Pré-combate A Duas É um Charme Acho que Era Disso E Aqui O Barola Mandou Pra Gente Sai Do Pai Sai Um Com Vamos Nessa Ai Ai Paguei As Mane Dois Punk Mana Tá Tá Vai milar duas eu vou milar duas também, né? Vamos ver quem mila melhor, vai. Joguei duas Loren, ele, uma Ilha e um Toadscore. Delver. Manavá. Abriu o mó e fiquei vendo a play. Regaf, acontece. Acontece nas melhores famílias. Vai flipar esse Delver, é na raça, meu Deus. Um flipzinho aí, não. Quer flipar, vai flipar na raça. Vai consertar, não. Não confia no Delver, é? Não confia no Delver, é? Vai confiar no Delver, rapaz. Matou meu força Spike, que... Tô brincando. Fala, Rontok, noite. Flipou no Spell Pierce. Ana. Pô, Bé, a mana. Cobra. Batendo, vai lá. Vamos tomar um Boomerang e já tô feliz. Cobra. Bateu três. Essa play, ele tá um pouco melhor. Cato. Aqui... Ele tem... É o P. Tem esse... Quem bate em ninguém, hein? Não é vantajoso pra... Fala, Galeujião! Boa noite, mano! Tamo tamo! Ele com o Spell Pierce. Duas na mão, Spell Pierce. Não. Mana, hein? Cinco, mano. Mana, eu vou anular essa lore, hein, né? Vou anular essa lore. Fazer um... Fora... Os seus recursos fora. Pés. Fora. Não tem uma mana. Não adianta nada eu fazer uma balsy aqui. Tem que fazer balsy no Delver, né? Banho. Pô, pô, pô. Olha só. Pegar no... Delver. Não sei se o Delver teu flipa ou não flipa, mano. Pô, Kave. Coloca essas ilhas todas iguais aí, né? Bateu. Ofereceu a troca. Tamo trocante, velho. Posso tomar seis de dano aqui. Vai fazer outra, provavelmente. Agora, jogou um CS. Bora. Seed. Opa, comprou. Perigoso. Passou. Ah, fez o Delver. Nossa, vai flipar. Nossa, vai flipar. Dois Delver? Nossa, vai flipar. Com... Ó, não sei se é essa. Bater. E a gente... Eu confio que o Delver não vai flipar ali. Confio. Ele vai bater só dois, né, gente? Primeiro Delver. Opa, flipou o primeiro. Fala o seguinte. Vamos dar um totescore em você. Quem sabe, no segundo não flipa. Segundo. Flipou no Dispel. Aí complicou o rolê. Aumenta o Note. Aí não adiantou nada. Tá, joguei duas ilhas fora. Bom. Vai ter um Dispel e um Spell Pierce. Tomamos seis. Ruim aqui. Vamos para outro Delver para ele flipar e eu poder bloquear. Ah, meu Deus. Calma. Aqui eu tomo... Eu tomo as respostas. Vai dar um Chup. Vamos a dois. E aí a gente morre. Mesmo que eu não tivesse batido, a gente estaria perdido. O que vai fazer ele gastar ali, tá? Vai dar o Spell Pierce. Dá o Dispel. Volve. Aí agora eu faço o Deep Analyze. Ele dá o Spell Pierce. E o Boomerang. Terra o Verde. Vamos para a próxima. E agora nós estamos na Play. Nós na Play. Vamos lá. Vamos caprichar aqui. Mana Delver. Nunca duvidei desse. Delver é o nosso melhor amigo. Delver. Aqui eu vou me garantir, né? Vou fazer um Brine Stone. Opa. Derber. Órinho. É. ... Brainstorm Forma Carta Retina Aqui eu quero aquela Loren, né? Mas eu acho que eu... Vou caminhar Vou pegar aí Drop Coloco Traudo Bater Não tem a Nula, eu vou fazer um Mental Note nesse turno Aqui que eu compro Se eu jogar muitas mágicas, eu faço uma Cobra Então no mínimo Vou fazer uma Cobra aqui, eu acho Esse aqui Talvez obriga ele a jogar errado Thiago, estou aqui testilhando Júnior Serose Como tamo? É Bater Arrubinho Oba, mano Valeu por assistir a gente, tamo junto Ficadão Abraço Troca Troca Faz outro Faz aumentar o Nulo Joguei um counter e outra Joguei um counter e outra Para que eu sei Tá, mano, né? Tá, mana, né? Vai Paz Lá Não Tem mais Você vai milar duas aí Será que você quer milar? Então eu vou te ajudar Uma, duas Feito uma, né? Faz diferença Aqui quem ganha é o Delver, amigo Força Troca A troca Pelo Draw Bater Força Troca Ele vai a 8 A gente tem que ganhar no Delver Piquinhas Cara, você vai ter que ganhar dois Porque eu quero comprar Três na mão Joguei nesse Spell Pierce aí Resolveu Beleza Para as duas Aqui é torcer para o nosso Delver ficar na board Mesmo que ele faça Delver Duas manos Foi a 5 Ajudou a gente Brainstorm Tá procurando Duas manos em pé 5 na mão E 5 de vida Comprar aqui Ok Mano Bater 3 Cara Vou tentar ganhar o jogo Vou tentar ganhar o jogo Nosso Delver Boladão Batendo 5 Ah, não deu Mas é um Consider Um Spell Pierce A gente ganha Terreno Temos Tá Não deu certo Batemos 3 A gente ainda ganha na volta Dois de vida Dois de vida Mano Já compramos Vai lá Bom Aqui Ah, vai tomar Tomar Tá nula do dia Manda um beijo Pra Cuca E pro Henrico Cuca e Henrico Um beijo pra vocês Eternizado aqui no Youtube Meu amigo Rubinho Vamos buscar uma Terreno Aqui ele tem que fazer um Boomerang Tirando isso A gente ganhou Porque ele não tem nenhum bicho Com voar A não ser que ele faça tipo Místico e uma mágica Tá Terror belê E devolveu o turno pra gente Trau do turno Borin Aqui eu vou bater E ver o que ele faz Depois eu compro o cara É ruim Blocks No blocks E ganhamos 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 Ganhamos